Esta é a tese pessoal militante. É a tese assinada por Luciana Genro, Samia Bonfim, Fernanda Melchiona, Vivi Reis e muitos outros parlamentares. É também a tese assinada por Vladimir Safatli, Ricardo Antunes, Rui Braga, Henrique Carneiro, Álvaro Bianchi e diversos outros intelectuais. É a tese assinada por militantes do Movimento de Juventude Juntos, dos trabalhadores da TLS Sindical, por lutadores de diversos movimentos de luta pela terra, por vários ativistas da Rede Emancipa de Educação Popular, por coletivos regionais como Construção pela Base do Rio Grande do Sul e o Enfrente de São Paulo. É a tese que propõe um pessoal anticapitalista, independente e militante, construído por todos, todas e todes que organizam as lutas, nas cidades e nos estados, nas categorias de trabalhadores, nos movimentos sociais de todo o país. Defendemos um pessoal radical, que seja a linha de frente da resistência contra o sistema direita, mas que também denuncie os ataques dos capitalistas contra o povo. A existência do pessoal é um fato. Contra aqueles que não acreditavam que era possível construir um partido à esquerda do PT, os quase 300 mil filiados, os milhares de militantes no movimento de trabalhadores, burguês, popular, camponeses, estudantil, além da expressão parlamentar conquistada, provaram que era possível ocupar o espaço vazio deixado diante da opção petista de assumir a gerência do estado burguês. Além disso, a estratégia de fundação do pessoal era construir um partido anticapitalista, com influência de massas. Hoje, esse ponto está ameaçado e retroceder mais pode colocar tudo a perder. Produto das contradições da situação mundial e nacional, a extrema-direita ganhou um peso que nunca teve na história desse país, e a unidade democrática para enfrentá-la apresentou-se como um desafio central. A correta unidade, prioritariamente realizada com os partidos que se reivindicam da classe trabalhadora, dos quais o PT é o mais importante, permitiu a vitória eleitoral contra o Bolsonaro, garantindo uma via democrática fundamental para evitar uma catástrofe. No entanto, a catástrofe que ameaça a classe trabalhadora segue existindo. Não apenas a extrema-direita continua forte como o Estado capitalista brasileiro não apresenta nenhuma possibilidade de garantir uma vida digna para o povo. Nenhuma democracia real capaz de permitir a participação dos trabalhadores e do povo pobre nos rumos do país. Essa incapacidade produzirá descontentamento popular, e se não existir uma esquerda que se apresente e se postule para combater esse Estado, apenas a extrema-direita poderá apresentar-se para canalizar as energias de massas. A nossa atuação na CPI do MST dá exemplo de como responder, polarizando contra os aliados do genocida em nome do PSOL. O agro-bolsonarismo está na ofensiva contra o MST e os movimentos sociais do campo e da cidade. Derrotados eleitoralmente, querem avançar na espoliação de terras indígenas e quilombolas para sustentar seu modelo de desenvolvimento amparado na regressão social. O MST é um dos maiores movimentos sociais do mundo e temos um ponto de acordo central. Sem apostar na mobilização e nos conflitos de classe, não há saída para o impasse do país. Os conflitos no campo seguem e é preciso fortalecer a militância do PSOL do campo, que já conta com militantes do MST, da FNL, MLST, MNT e MPL. Nesse cenário de conflitos sociais, a Amazônia é um território estratégico, com povos sob o cerco de latifundiários, grileiros, madeireiros, garimpeiros, com o apoio das elites rurais e urbanas. O PSOL também deve ser parte integrante das lutas dos povos amazônicos, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pequenos agricultores e demais trabalhadores rurais, que seguem na resistência e têm construído processos de retomada de territórios, ao mesmo tempo em que constroem modos de vida e processos de sociabilidade que resistem à noção de tempo e espaço do capital, afirmando valores, culturas e saberes que contrapõem a lógica do mercado. O PSOL deve defender o governo quando é atacado pela extrema direita e se manter independente, apresentando propostas que enfrentam os ricos e mostrando que a extrema direita os defende. Nosso partido não deve apoiar nenhuma medida do governo que faça os trabalhadores pagarem pela crise. A luta antirracista tem ganhado forças em projeção internacional e renova lutas históricas dos movimentos antirracistas e por direitos civis, que foram avanços importantes das gerações anteriores. É importante resgatar que a escravidão negra foi o alicerce para a expansão do capitalismo em nível mundial, com o fim de estruturação de um sistema que tomava diversos países do mundo, mas que se fortalecia em países que se tornavam centrais como este do capitalismo. No Brasil, qualquer caracterização das relações de força, relações sociais e políticas que não levem em consideração a luta antirracista vai ser uma caracterização parcial e desconectada com a formação e a estruturação desse país. Não tem como a gente falar de revolução ou de mudanças estruturais sem fortalecer a luta antirracista no mundo inteiro. Se a extrema direita disputou o sentido da indignação anti-regime pelo mundo, também o fizeram os movimentos feminista, LGBTQIA+, e antirracista. Depois de 2013, o Brasil viveu uma verdadeira primavera feminista, que relacionou a violência contra a mulher, a invisibilidade do cuidado com o avanço neoliberal e a precarização da vida. Esse movimento apontou um programa de saída para a crise social. No Brasil, o PSOL se tornou uma grande referência desses movimentos, tanto na sua construção ativa, quanto através da eleição de uma bancada parlamentar orgânica dessas lutas. Hoje, esses movimentos são muito atacados pela extrema direita, que tem no racismo, na LGBTfobia e no masculinismo alguns de seus pilares. Além disso, são disputados por visões liberais, que vêm na representatividade por si só e na ascensão financeira de alguns poucos, respostas para problemas estruturais do capitalismo. O PSOL deve seguir organizando e referenciando essas lutas e construindo, junto com essas mesmas lutas, uma visão anticapitalista. O oitavo congresso do PSOL tem como principal tarefa votar uma orientação que combine a luta contra a extrema direita com a necessidade de construir uma alternativa independente. Ao mesmo tempo, o congresso deve congregar os esforços para tornar o PSOL um projeto mais militante, presente nas trincheiras das lutas sociais. A atual maioria da direção do PSOL foi incapaz de colocar o partido a serviço dessa orientação. Com base nas elaborações do populismo de esquerda, buscou uma confusão teórica entre a unidade de ação necessária com a diluição em frentes permanentes com o lulismo, defendendo a integração plena ao governo de Lula e Alckmin. O marco do pragmatismo leva a uma maior integração ao regime, à despolitização e a um partido que cada vez mais seja desfilhados, diminuindo o peso da sua capacidade militante. É necessária uma nova direção para o PSOL. Queremos unificar todos os anticapitalistas do partido num único campo, materializando uma chapa democrática que impeça uma maioria que mude a natureza do partido. Temos diversas propostas de construção partidária, como a realização de um encontro internacional antifascista, a Conferência Nacional do Trabalho Agrário do PSOL, a organização das instâncias de base do partido, a formação permanente de lideranças, a realização de debates virtuais mensais, com a participação de membros da executiva e da bancada para discutir a linha partidária, entre outras. Fazemos um chamado para uma orientação militante no 8º Congresso do PSOL.